Olá pessoal, professor Flávio Perini voltando para completar a segunda parte da aula de excreção e sistema excretor. Bom, a gente parou na outra aula com o mecanismo de formação da urina. Eu caracterizei para vocês o que seria a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Vamos recapitular aqui bem rapidamente para poder encerrarmos então a aula de excreção e sistema excretor. Beleza? Nós falamos que a filtração era o que mesmo? Era a passagem de parte do plasma do glomérulo para o interior da cápsula glomerular. Lembrando que nessa filtração forma-se o filtrado glomerular que não tem proteína. Como é parte do plasma, não tem proteínas, também as células sanguíneas não estarão presentes aqui. Depois que foi feita a filtração, vai acontecer o que? A reabsorção. À medida que o líquido passa aqui por dentro, dos túbulos do néfron, substâncias úteis são reaproveitadas. Reabsorção tubular. E secreção tubular. Secreção tubular corresponde ao mecanismo de eliminação das substâncias não úteis, substâncias tóxicas que permaneceram nos capilares sanguíneos para dentro do túbulo para compor urina. Beleza? Então é tirar do sangue e voltar para os túbulos do néfron para compor urina. Tudo bem? Então essas três etapas, filtração, reabsorção e secreção serão as três etapas para a formação da urina. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui de uma forma ampla o que é filtrado, o que é reabsorvido, o que é secretado principalmente para que no final de tudo nós tenhamos a urina produzida. Então vamos lá. O sangue chega pela arteriola aferente, passa pelo glomérulo, promove-se o processo de filtração e forma-se o filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, também chamado de urina inicial, vai apresentar uma composição similar ao plasma. Por exemplo, glicose, aminoácidos, vitaminas, sais, água, uréia, entre outros compostos, lembrando que não tem proteína, que não são filtradas e permanecem aqui no sangue. Tudo bem? O filtrado glomerular, então, vai passar para os túbulos contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. No túbulo contorcido proximal, nós vamos observar o início da reabsorção. Então vai acontecer a reabsorção tubular. De que? Compostos orgânicos. Todos os compostos orgânicos que compõem o filtrado glomerular, eles são reabsorvidos no túbulo contorcido proximal. Exemplo, glicose, aminoácidos, vitaminas. Vai haver a reabsorção de sódio. Então o sódio é reabsorvido aqui. Toda vez que o sódio é reabsorvido, ele carrega com o íon cloreto. Então a gente reabsorve sal. E também uma parte de água tende a ser reabsorvida aqui. Qual é o raciocínio que eu quero que você entenda? A gente está tirando o soluto desse líquido e jogando para cá. A gente está diminuindo a concentração desse líquido. Esse líquido vai continuar andando aqui. Ele vai ficar um líquido, então, pouco concentrado. Como ele vai ficar um líquido pouco concentrado? À medida que ele vai passando pela região terminal do túbulo contorcido proximal e vai descendo pela alça néfrica, ele vai perdendo água. Perdendo água por osmose. Então aqui, na alça néfrica, ramo descendente, a tendência é reabsorção de água. Reabsorção de água. Como eu falei, devido à saída de N a mais e CL menos, o líquido que passa pelo ramo descendente da alça néfrica será hipotônico, pouco concentrado, o que leva a passagem de água por osmose para os capilares peritubulares. Quando o líquido passar para o ramo ascendente da alça néfrica, nós vamos perceber o seguinte. Esse ramo ascendente, ele vai apresentar células que são impermeáveis à água. Então, a água aqui não é reaproveitada, mas a reabsorção continua. Reabsorção de quê? Reabsorção de sais. Vai haver uma reabsorção ativa, transporte ativo de sais. Quando eu falar sal, a gente vai entender principalmente sódio e o sódio sempre carrega com ele cloreto. Beleza? Então, mais uma vez, sai sal e o líquido vai para o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, esse líquido mais uma vez vai chegar o quê? Perdeu sal, pouco concentrado, hipotônico. Então, aqui, mais uma vez, reabsorção de água. O túbulo contorcido volta a ser permeável à água e a água volta a ser reaproveitada. Então, a água volta para o sangue. Beleza? Então, o túbulo contorcido é permeável à água. Dessa forma, o líquido hipotônico perde água para os capilares peritubulares. E, nesse túbulo contorcido distal, também vai acontecer o mecanismo de secreção tubular. Secreção de potássio, por exemplo. Secreção de medicamentos, como os antibióticos. E secreção de excletas entrogenadas, como uréia e ácido úrico. Então, excesso de potássio que esteja no sangue, ureia que esteja no sangue, algum remédio que a gente tomou que esteja no sangue, vão ser secretados, lançados, retirados do sangue e lançados para dentro do túbulo para compor urina. Quando passar para o túbulo coletor, túbulo coletor de urina, mais uma vez, reabsorção de água e continua o mecanismo de secreção de excletas. Aquela uréia que ainda não foi lançada para dentro do túbulo, permaneceu no sangue aqui no final, ela tende a ser lançada. E aí, o final, o que nós teremos? Ao final, nós teremos a urina formada. A composição principal dessa urina, água, sais, excletas, ureia principalmente, ácido úrico e alguns excessos que podem estar presentes na urina. Beleza? Então, esse mecanismo todo permitiu que a urina fosse formada. Então, relembrando, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui, passo a passo. Formou o filtrado, que vai apresentar uma composição parecida com plasma sem proteína, inicia-se a reabsorção. No túbulo contorcido proximal, serão reabsorvidos os compostos orgânicos, sódio e cloreto, e reabsorvida a água. O líquido passa a apresentar uma composição hipotônica, promovendo, então, no ramo descendente da alça néfrica, a reabsorção de água. Quando passar para o ramo ascendente da alça néfrica, células impermeáveis à água. Então, reabsorve, sais, N-A+, e C-A+. Quando chegar no túbulo contorcido distal, volta a reabsorver a água e secreta alguns compostos, como, por exemplo, potássio, medicamentos, excretas e introgenados, como ureia e ácido úrico. No ducto coletor, reabsorve mais água, secreta mais excretas, para que, no final, a urina seja formada com uma composição normal, com água, sais, excretas, introgenados e excessos. Dessa maneira, então, a urina é pronta. De uma forma resumida, tá aqui, ó. Um resumão de tudo que a gente caracterizou. Urina pronta. E essa urina, posteriormente, é eliminada. Bom, só que é o seguinte. Esse mecanismo de formação da urina, ele tende a apresentar uma regulação que está ligada à atividade de alguns hormônios. Porque, pensa aí comigo, existem determinados momentos que você urina mais. Em determinados momentos, você urina menos. Então, a liberação da urina, a produção da urina, ela não é constante. Ela tem uma variação. O que determina isso? Ah, eu urino mais quando eu bebo mais água, urino menos quando eu bebo menos água, claro. Mas não só isso, né? Existem alguns fatores, algumas coisas que podem promover maior ou menor produção de urina. Então, eu vou procurar entender aqui como que acontece essa regulação. Essa regulação que tende a ser feita, basicamente, por hormônio. Mas hormônios que respondem a quê? A taxa de hidratação do seu organismo. Basicamente, isso. A regulação da atividade renal, basicamente, tem a ver com a quantidade de líquidos do corpo. Se você tem muito líquido no corpo, a tendência é fazer o quê? Jogar um pouco fora. Se você está meio desidratado, a tendência é o quê? Evitar perder líquidos com urina. Reter esse líquido no seu organismo. Então, esse é o raciocínio básico. Havendo necessidade de reter a água no interior do corpo, estou desidratado, a urina vai ficar mais concentrada em função da maior reabsorção. Então, você reaproveita mais a água. Tem excesso de água no organismo, estou muito bem hidratado, a urina fica mais diluída, menos concentrada. Por quê? Porque você retém menos água. Você manda mais água para compor urina. E isso é regulado principalmente pelo hormônio antidiurético, sigla ADH, também chamado de vasopressina, e pelo hormônio aldosterona. Então, vamos visualizar? Aqui, a gente tem a representação da atividade do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, representado pelo ADH, a gente volta a falar dele lá no sistema endócrino, é um hormônio que vai atuar basicamente no túbulo contorcido distal, no túbulo coletor. Olha aqui a animação. Aqui a gente tem o hormônio antidiurético presente. Olha o que está acontecendo. Isso aqui que está saindo é a água. Aqui a gente tem a ausência do hormônio antidiurético. Nota que não tem a mesma retirada de água que aconteceu aqui. No túbulo contorcido proximal e na alça, néfrica, ramo descendente, você praticamente não tem ação significativa desse hormônio. Então, ele atua, a primeira coisa, ele atua no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor. O que ele faz? Ele faz com que as células que compõem a parede desse túbulo fiquem mais permeáveis à água. Ou seja, deixem a água passar. Então, a água que está vindo por aqui, ela vai sair do túbulo. E lembre-se, quando ela sai do túbulo, ela volta para o sangue. Sai do túbulo e volta para o sangue. Beleza? Então, qual é a finalidade do hormônio antidiurético? A presença dele faz com que a água saia do túbulo e volte para o sangue. Então, a água não vai compor urina. Se você vai ter menos água compondo urina, o ADH hidrata o seu organismo e diminui o volume urinário. Assim como a ausência desse hormônio faz com que a água permaneça no túbulo do néfron e, consequentemente, vá compor urina. Beleza? Resultado? O volume urinário vai ser muito maior. Mais ADH quer dizer que você vai urinar menos. Menos ADH quer dizer que você vai urinar mais. Esse é o raciocínio. Ó, esse hormônio, ele é produzido pelo hipotálamo, uma região do nosso sistema nervoso central, mandado por uma glândula chamada hipófise, secretado no sangue, mais precisamente neurohipófise, tá? Secretado no sangue toda vez que houver a necessidade de manter água no organismo. Toda vez que estiver desidratado, vamos colocar assim. E lá nos rins, ele vai aumentar a permeabilidade do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, a água, diminuindo o volume urinário. Então, passa para o sangue, vai atuar nos túbulos distais e túbulos coletores do néfron, tornando as células desses túbulos mais permeáveis à água. Resultado, maior reabsorção de água e a urina mais concentrada. Tudo bem? Ó, ADH, principal agente regulador do equilíbrio hídrico do corpo humano, produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise, neurohipófise. A sua ação vai estar diretamente ligada à concentração do plasma. Ó, concentração do plasma sanguíneo é detectada por receptores osmóticos localizados no hipotálamo, havendo aumento da concentração do plasma, ou seja, você está ficando desidratado. Os osmoreguladores vão estimular a produção de ADH no hipotálamo. O hipotálamo vai mandar esse ADH para a neurohipófise e a neurohipófise vai secretar. Esse hormônio passa para o sangue, indo atuar sob os túbulos distais e sob os túbulos coletores do néfron, tornando as células desses túbulos mais permeáveis à água. Dessa forma, ocorre maior reabsorção de água e a urina fica mais concentrada. Consequentemente, o volume urinário diminui. Quando a concentração do plasma é baixa, ou seja, você está bem hidratado, inibe-se a produção do ADH, consequentemente, menor absorção de água nos túbulos distais e túbulos coletores, consequentemente, você vai excretar, liberar mais água na urina. Maior volume urinário e urina mais diluída. Show? Vale ressaltar que algumas substâncias podem interferir na produção e secreção desse hormônio. O exemplo mais marcante é o álcool. Ele inibe a secreção do ADH. Consequentemente, aumenta a produção de urina. Por isso que quem ingere bebida alcoólica, ah, ingere bebida alcoólica. O que o álcool vai fazer? Vai bloquear isso aqui, ó. A ação do ADH. Então, o seu rim vai funcionar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Sem o ADH. Se o seu rim funciona sem o ADH, o que vai acontecer com a água? Permanece no túbulo renal e vai compor urina. Por isso que quem ingere bebida alcoólica tende a urinar muito e com uma maior frequência. Porque a filtração, a reabsorção da água foi diminuída. Então, o volume urinário aumenta muito. O outro hormônio é a aldosterona. A aldosterona é o hormônio que está ligado à absorção de sódio. A aldosterona vai participar do nosso equilíbrio hidrossalino-hidroinônico, mas interferindo na reabsorção de sódio, lá nos tubos renais. E é óbvio, né? Raciocina comigo. Se reabsorve-se mais... Lembrando, o que é reabsorver? Tirar o sódio do túbulo do rim e voltar com ele para o sangue. Se eu estou lançando esse sódio para o sangue, o que eu vou fazer com o sangue? Lembrando que quando o sódio vai, o cloro vai junto. Então, eu estou mandando sal para o sangue. O sangue fica concentrado. Se o sangue fica concentrado, naturalmente, o que tem que absorver para diminuir essa concentração? Água. Então, ele promove um equilíbrio salino e hídrico. Certo? Hidrossalino, hidroiônico. Então, a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio. Consequentemente, promove maior retenção de água no organismo. Tudo bem? Bom, a liberação da aldosterona, a aldosterona que é liberada pela suprarrenal. Lembra que eu falei no início da suprarrenal? Lá na outra aula? É a glândula que está acima do rim, essa aqui? Ela é liberada pela suprarrenal. Mas a liberação da aldosterona, ela está intimamente ligada à manutenção da pressão arterial. Ela interfere diretamente na nossa pressão sanguínea. Um dos fatores ligados à liberação deste hormônio aldosterona, que regula a absorção de sódio e, consequentemente, maior retenção de água, é a queda da pressão arterial. Se a pressão caiu, pensa comigo, como que eu poderia aumentar a minha pressão? Aumentando o volume de sangue, é uma opção. Por exemplo, isso aqui é o vaso. Esse é o vaso sanguíneo. O sangue está passando aqui por dentro. Beleza? Eu posso aumentar a pressão de duas maneiras. Um, contraindo o vaso. Ou dois, aumentando o volume de sangue. E a aldosterona, ela interfere nessa retenção de água e no aumento do volume de sangue. Bom, toda vez que houver queda da pressão, o rim vai liberar uma substância chamada renina. Essa renina, ela vai atuar em cima de uma proteína presente no sangue, chamada angiotensinogênio. O angiotensinogênio, por ação da renina, que é liberado pelo rim, toda vez que o rim percebe que a pressão sanguínea caiu, ela vai ser transformada em uma substância chamada angiotensina. Angiotensina 1. Que vai sofrer a ação de uma outra enzima que já está no sangue, sendo transformada em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai, um, lá no vaso sanguíneo e vai fazer isso, ó. Mandar você contrair o vaso. É quando você contrai o vaso, você aumenta a pressão. E ao mesmo tempo, ela vai estimular a suprarenal a fazer o quê? Liberar a aldosterona. E o que a aldosterona vai fazer? Vai fazer você reabsorver sódio. E aí, quando você reabsorve sódio, a água vem, aumenta o volume sanguíneo novamente, regularizando a pressão. Então, você regulariza a pressão contraindo o vaso, ou você regulariza a pressão retendo o sal e, consequentemente, retendo a água. E essa ação, intimamente ligada à aldosterona. Beleza? Bom, depois que a urina foi formada, aqui, ó. Peguei o rim, colhei o néfron, né? Produzi a urina. A urina sai aqui no ducto coletor. Aqui a urina sendo gotejada, lá no finalzinho do ducto coletor. Em túbulo coletor de urina. Aí, quando ela é gotejada aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Esse ducto coletor. Bem aqui, ó. Ela vai cair aqui nesse cálice renal. Lembra dele? Ó, o cálice renal. Do cálice vai vir para a pélvica. Da pélvica vai descer pelo ureté. Então, a urina vai descer aqui, ó. Pelo ureté. Depois vai para a bexiga. E vai ser armazenada na bexiga para ser eliminada, posteriormente, pela uretra. Então, qual é a finalidade do ureté? Levar a urina que foi produzida no rim para a bexiga. Simples. Os néfrons desembocam em ductos coletores, que se unem para formar canais cada vez mais grossos. A fusão dos ductos origina um canal único, denominado ureté, que deixa o rim em direção à bexiga urinária, levando a urina para a bexiga. Chegou lá na bexiga, a urina vai gotejar e vai começar a encher a bexiga. A bexiga é um órgão musculoso, parede musculosa. Ela vai apresentar uma saída aqui, ó. Aqui embaixo já vai ser ureta. Essa saída é fechada por uma musculatura, que a gente chama de esfíncter urinário. Quando esse esfíncter urinário está contraído, essa abertura aqui fica fechada, ó. E quando esse esfíncter urinário relaxa, a abertura se abre e a urina sai da bexiga e desce pela uretra. Mixão, que é o ato de urinar. Certo? Então, a finalidade da bexiga é armazenar a urina até o momento em que você tem a condição de eliminá-la. E aí, relaxa-se esse anel musculoso, esse esfíncter urinário, para que a urina seja eliminada ao meio externo. Bexiga, então, bolsa de parede elástica, dotada de musculatura lisa, cuja função é acumular a urina produzida nos rins. Quando cheia, a bexiga pode conter mais de 250 ml de urina, que é eliminado periodicamente através da uretra. Uretra, na mulher, é menor do que no homem, porque no homem ela se prolonga por dentro do pênis. E a finalidade é comunicar a bexiga, ó a bexiga aqui, com o meio externo, bexiga com o meio externo, promovendo assim a eliminação da urina. O uretra é um tubo que parte da bexiga e termina na mulher, na região da vulva, e no homem, na extremidade do pênis. Finalidade? Promover a micção, eliminação da urina. Sua comunicação com a bexiga mantém-se fechada por anéis musculares, chamados esfíncteres. Quando a musculatura desses anéis relaxa, a musculatura da parede da bexiga encontra-se e nós urinamos. Foi o que eu representei nesse esquema aqui. Urinou, eliminou a urina que foi produzida por todo aquele processo que a gente descreveu. Encerramos assim o processo de excreção. Beleza? Minha cachorrinha está dando o tchau para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.